E aí pessoal, tudo bem? Espero que sim galera. Estou aqui com uma novidade pra vocês, aqui um emulador de PC aqui pra vocês. O nome dele é Puffin, é Puffin Web Brands, alguma coisa assim. Você pode baixar qualquer coisa, jogar, jogos de PC, essas coisas assim. Por exemplo, eu vou pesquisar aqui o Happy Wheels que eu tava jogando agora galera, muito divertido mesmo. Os controles são um pouquinho ruins pra jogar, mas de todo jeito, esse aplicativo aqui é muito bom. Aí você pesquisa aqui, você acha o site que você quer aqui pra jogar, deixa eu ver aqui, deixa eu achar um site bom aqui. Deixa eu ver esse Clique Jogos aqui. Não, esse Clique Jogos aqui não é. Tem mouse, esse mousezinho aqui, tem o Gamepad aqui também, que faz pra você poder jogar ou movimentar aqui também. E tem aqui pra você escrever também, ó, no computadorzinho. Deixa eu ver, ó, hum, aqui, ó, esse daqui galera, que dá pra jogar. É o, o, a tela pode estar um pouquinho, ó, tá muito alto. Aí aqui ó, você pode escolher um Play, esse aqui é o completo, tá galera? Completo mesmo. E eu tô jogando no celular. Isso aqui é no celular, galera. Aí, eu tenho esse User Level Branching aqui, que você, você pode pesquisar os níveis. Aqui ó, tá conectando aqui. Aí aqui dá pra você ver, ó, vou nesse Pogo Fight aqui, ó. Pogo Mini, Pogo Fight não, esse Pogo Mini Jump aqui. Que eu gosto muito desse Pogo Fight, galera, que tem um negócio aqui que é Pogo Fight não. Esse aqui, ó. Aí aqui pra pular, ó, segura espaço. Aí solta, ó. Aí ele se movimenta por aqui e tá por lá. Eita, poxa. Ai caramba, qual que é que... Que pausa aqui, galera? Eu vou vir por aqui mesmo. Meu celular, eu acho que deve estar travando um pouquinho aqui pra vocês. Que tá gravando. Poxa, como é que ele tá explodindo aqui, galera? Se eu conseguir aqui, eu posso até tá trazendo mais vídeos desse negócio aqui, desse simulador de PC. Oxe, o cara tá morrendo aqui. Deixa aí desse menu, deixa sair desse negócio aqui. Aí dá pra você pesquisar aqui também, ó. Search Bename. Aí você vem aqui nesses dois pontinhos aqui. No computador você pesquisa. Eu vou pesquisar Pogo Fight. Que eu gostei bastante desse negocinho aqui. Vim no YouTube. Oxe. Não foi, não foi. Não tem problema não. Aqui, ó. Pogo Figt. Pronto, agora se acha. Aí aqui tem vários, ó. Vários e vários. Aí aqui você vai precisar usar o mouse. Senão não vai funcionar aqui. É, você escolhe. Deixa eu ver. Escolher esse aqui, ó. Escolher esse aqui. Play. Play no, caramba. Foi. Ainda tem que arrumar os controles. Eu gosto muito, galera. Muito mesmo desse Pogo Fight aqui. É muito da hora. Aí segura o espaço. Movimento pra onde você quer. Segura o espaço aqui. Pula. Ai, caramba. Tem que acostumar ainda com esses controles. Toma. Muito legal, galera. Depende do seu celular. Vai rodar liso os jogos. Aqui o meu não tá rodando tão liso também. Porque tá gravando. Mas, galera. O vídeo vai ficando por aqui mesmo. É só pra mostrar mesmo esse negócio aqui. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Mas, antes de acabar, galera. Eu vou escrever isso. Se você não é inscrito, se inscreva. Deixe seu like. Compartilhe esse vídeo pros seus amigos. E esse aplicativo aqui é grátis, galera. É muito bom. Muito bom mesmo. Porque ele é grátis. Ele funciona GTA. Essas coisas aí. Depende do seu celular, galera. Depende do seu celular. Se ele vai rodar liso ou devagar. Essas coisas assim. Você também tem que saber mexer. Nessas coisas assim. Tipo, pra baixar. Essas coisas. Porque eu ainda não sei. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo. Tchau. Tchau.